Olá, amigos. Fico muito feliz por passarmos os 500 inscritos. Vocês são show. Agora a próxima meta é mil inscritos. Gostaria de saber nos comentários se vocês preferem a voz do loquendo ou a minha voz normal. Aguardo opiniões, outro objetivo e fazer vídeos de técnicas de manejo, pois aqui tenho experiência com muitas espécies e variedades, porém comentem também as vossas opiniões. E não posso deixar de pedir que cliquem no gostei, inscreva-se se é novo por aqui, inscreva-se e recomende a seus amigos os vídeos, pois aqui tem bastante conteúdo. Aceito sujetão para o próximo vídeo. Vamos ao que interessa. Nome popular Tetranegro Nome científico Gimunocorimibus ternetzi Família Characida e PH 6.0 e 6.5 Temperatura 21 a 28 Seus Desmorfismo sexual Os machos apresentam a barbatana anal maior e a barbatana dursal menor. O macho tem o corpo menor que o da fêmea. Alimentação Onivoro Reprodução Ovíparo Origem geográfica América do Sul Tetranegro É uma espécie de caracidio amazônico, muito parecido com outros tetras negros, o importante é mantê-los em água ligeiramente ácida. Características Os tetras negros possuem a cor prateada com duas listras pretas até a metade do corpo, da outra metade até a cauda predomina a cor negra. As barbatanas dorsal, a nau e a diposa são pretas, as outras transparentes. É um peixe bastante resistente e ativo e gosta de aquários com vegetação e espaço para nadar. O tetranegro é recomendado para aquários comunitários, não se dá bem com peixes de caudas grandes, pois costuma beliscar a cauda de seus companheiros. É um peixe de cardume, sendo o melhor manter no mínimo cinco ou seis indivíduos no aquário. Vive de quatro a seis anos em média e podem tornar-se agressivos com peixes menores. Alimentação Por ser onívoro aprecia pequenos crustáceos e vermes. Aceita bem rações em flocos, mas sempre que possível precisamos dar-lhes alimentos vivos, tal como artemias e larvas de mosquito, que são muito comuns em seu hábitat. Reprodução É necessário observar se o casal já está formado e removê-los para um aquário de cinquenta litros ou tanques, de preferência para aquário com muitas plantas em especial musgo de java, com temperatura por volta de vinte e nove graus. Após a fecundação, a desova geralmente é feita no dia seguinte e os ovos eclodirão após vinte e quatro horas, e nascem os alevinos que ficarão no musgo por cerca de cinco dias. É importante que se retire os pais após a desova, pois os filhotes poderão ser devorados. Entre duzentos e quatrocentos ovos são postos entre as plantas. A iluminação do aquário deve ser diminuída nas primeiras semanas. Os peixinhos se tornarão maduros sexualmente após nove meses. Obrigado Art.